Canal Music Player, CDs Automotivos A partir de agora você vai curtir OCD Estúdio Cabuloso Vol. 3 Estúdio Cabuloso Vol. 3 Especial Fim de Ano E o apoio forte você já sabe DJ Marcelo Projet, Offset Assistência Técnica E Oslemi Motos Preparações WM Saúde e Canal Music Player E aí E aí E aí E aí I can't stand this day I'm gonna do it tonight I'm gonna do it tonight Do it like me Do it like me Do it like me Do it like me Mensagens personalizadas para datas especiais, chamadas para festa, gravação para porta de loja, atualização de música para rádios, DJs, pendrive, cartão de memória e gravação de CDs personalizados e muito mais. Nas mixagens tem o top DJ de Rondon do Pará. DJ Neto, cabuloso. I can't stand this day I can't stand this day I can't stand this day Baby, we're all ready to see CD Estúdio Cabuloso, volume 3. Especial final de ano, mixagens, DJ Lady Elson Mix e DJ Neto Cabuloso. Especial final de ano, mixagens, DJ Neto Cabuloso. Especial final de ano, mixagens, DJ Neto Cabuloso. CD Estúdio Cabuloso, volume 3. Estúdio Cabuloso, volume 3. Especial final de ano, mixagens, DJ Neto Cabuloso. 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 Está precisando de gravação profissional? Então procure o Estúdio Cabuloso. Mensagens personalizadas para datas especiais, chamadas para festa, gravação para porta de loja, atualização de música para rádios, DJs, pendrive, cartão de memória e gravação de CDs personalizados e muito mais. Neste lugar... Neste lugar... Neste lugar... Mixagens, DJ, Lady Elson Mix e DJ Neto Cabuloso. Mixagens, DJ, Lady Elson Mix e DJ Neto Cabuloso. Mixagens, DJ, Lady Elson Mix e DJ Neto Cabuloso. Neste lugar Mas se ficar Juntíssimo de uma Se quiserem Considerem Então Vai Pelo show Vem passar Vem passar Então Vai Pelo show Vem passar Algum ritmo em comum Vez-nos encontrar Algum ritmo em comum Vez-nos conversar Algum ritmo em comum Vez-nos encontrar Mas se ficar Noites em alto mar Que se encerrem Considerem Então Vai Vai Pelo show Vem passar Vem passar Então Vai Pelo show Vem passar Algum ritmo em comum Vez-nos encontrar Vez-nos Apoio DJ Marcelo Project, Offset Assistência Técnica e Oslane Motos Preparações, WN Sound. Apoio DJ Marcelo Project, Offset Assistência Técnica e Oslane Motos Preparações, WN Sound e Canal Music Player. Música 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 Estúdio Cabuloso. Trabalhamos com vozes masculinas e femininas. Estamos à disposição para lhe oferecer a melhor gravação em propaganda volante, produção de rádio em geral, vinhetas e abertura para DJs e bandas. Música 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 A queda nas mais velhas fez eu enxergar Que a panela quando é velha é bom pra cozinhar É bom que quando eu trombo ela é só pá e pum Comprometido só com a noite bem pouco comum Só que a neném ficou alona e me chamou aqui É que eu virei pequim empresário, só vou investir Forte abraço para o nosso produtor musical Matias Music Produtor oficial do DJ Humberto Cabuloso Estúdio Cabuloso As mais velhas se acabaram E as bebês se alucinam Tô sóbrio mas não sei porquê Vou acender um pra entender As mais velhas se acabaram E as bebês se alucinam Tô sóbrio mas não sei porquê Vou acender um pra entender E aí E aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mixagens DJ Lady Elson Mix e DJ Neto Cabuloso Mixes DJ Neto Cabuloso Mixes DJ Neto Cabuloso Um forte abraço para o canal número um do som automotivo, canal Music Player, sempre divulgando os nossos trabalhos. Obrigado pela parceria com o Estúdio Cabuloso. Tamo junto! Mixes DJ Neto Cabuloso Mixes DJ Neto Cabuloso Tchau, tchau. CD Estúdio Cabuloso, volume 3. Especial fim de ano. Tchau, tchau. 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 Agilidade e o menor preço você encontra aqui Estúdio Cabuloso Estúdio Cabuloso Estúdio Cabuloso Estúdio Cabuloso Apoie o canal Music Player Estúdio Cabuloso 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 Apoio DJ Marcelo Project, Offset Assistência Técnica E os Lani Motos Preparações WM Sound Apoio DJ Marcelo Project, Offset Assistência E os Lani Motos Preparações Tchau, tchau. 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 Apoio o canal music player. Me leva amor, meu bem querer, me leva que assim fico louco com você, me leva amor, meu bem querer, me leva que assim fico louco com você, várias queixas, várias queixas de você, o que fez isso comigo, estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado, várias queixas. Paras queixas. No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha. No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma. Toma aqui, toma, toma, toma. Toma aqui, toma, toma, toma. Toma aqui, toma, toma. Toma aqui, toma, toma. Toma aqui, toma, toma, toma. Toma aqui, toma, toma, toma. No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma. Toma aqui, toma, toma, toma. Toma aqui, toma, toma. Toma E claro, forte abraço para o canal número um do Som Automotivo, canal MusicPlayer. Sempre divulgando os nossos trabalhos. Obrigado pela parceria com o Estúdio Cabuloso. Tamo junto! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mixagens DJ Lady Elson Mix e DJ Neto Cabuloso. Mixed 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 DJ Neto Cabuloso. Speaks to me, I don't know what you need Speaks to me, your body like it Speaks to me Speaks to me, your body like it 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 O volume 3 Especial fim de ano O volume 3 CD Estúdio Cabuloso O volume 3 Especial final de ano Mixagens DJ Lady Elson Mix E DJ Neto Cabuloso O volume 3 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...